Pai, faz sentido Coisa chata, guria. Sai da minha perna Toda hora Pai, brinca comigo Eu já falei pra ti que eu não sou teu pai Eu já falei pra ti que tu é filho de outra pessoa Mas eu gosto de brincar com você Ah, eu não gosto de brincar com você Não é coisa, fica sempre me incomodando Eu não sei porque tua mãe não te deixou com teu pai Porque tu não vai lá mandar com teu pai Fica aqui incomodando a gente Eu tava aqui vivendo com ela Tranquilo, agora ela me trouxe pra ficar aqui comigo Ah, pra incomodar mesmo, né Vai, vai fazer alguma coisa, vai, ó Deixa tudo jogado aqui, eu quero tudo isso aqui guardado depois, tá? Quer tudo guardado, tu vai ver Não vai sobrar pra ti ainda Essa mulher, ao invés de deixar lá Com o pai dela A criança aí pra não incomodar A gente podia começar a vida do zero Não, inventa coisa Meu choco Papai Me dá comida, eu tô com fome Eu já não falei pra te parar de chamar de pai Eu já falei pra ti que eu não sou teu pai Tu és filho de outra pessoa E assim, ó Vai pedir pra tua mãe Pra preparar comida pra ti Eu não vou preparar Eu já comi o que tinha pra comer Eu vou sair Coisa chata, cara Toda hora incomodando Não se toca, não Vai, vai lá pra sala, vai Vai, talvez, vai Ah, coisa 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 chata Eu já era nisso Não, vou falar pra ela Mandar esse guri embora Preparar comida No mundo de hoje Isso é mais comum do que você imagina Onde o padrasto Maltrata a sua enteada Coisa chata, guria Sai da minha perna Eu já falei pra ti Não ficar grudando O que é isso, David? Eu tava vendo lá Eu já falei pra ti que essa guria é chata Fica toda hora grudenta Fica minha filha Que grudenta, David Ela só quer um pouco de atenção Eu já falei pra ti que não deixasse ela com o pai dela David, tu sabias quando tu viesse morar comigo Que aqui era a casa dela Ela iria morar comigo Tu sabe que o pai dela não tá nem aí pra ela Nem final de semana ele vem morar Falei pra ti que eu não gosto de criança Que era pra ter a gente uma vida junta Agora tu fica me empurrando essa guria Mas eu conversei contigo, tá? Eu conversei contigo, tá? Antes de tu vir morar comigo Eu falei que eu nunca ia abandonar minha filha Agora tu vem Tu vem e faz isso com ela Ela gosta tanto de ti, sabe? A guria é chata, ela pialha Fica toda hora grudando Eu não posso estar em qualquer canto da casa Ela tá junto, quer brincar, quer comida Ela é criança Criança que tá com saúde E assim tu preferia o quê? Que ela estivesse no fundo de uma cama? Eu preferia que ela estivesse com o pai dela Não aqui conosco Olha, David Isso homem desse tipo não serve pra mim, tá? Primeiro lugar sempre vai ser minha filha Quando tu viesse aqui pra casa Eu te falei tudo isso Tu na época tu aceitaste de boa Agora tu vem com essa conversa A minha filha é prioridade Tu, homens, passam pela nossa vida O filho fica pra sempre, tá? Tu não volta mais pra minha casa Tu vai trocar por ela? Tu vai te arrepender Você que tem filho de outro relacionamento Tome muito cuidado Tome muito cuidado Em quem você vai escolher Para estar dentro da sua casa E dentro da sua vida Pois em vários casos Os padrastos e as madrastas Maltratam os filhos Então se atente Aos sinais dos seus filhos Pois eles são os bens mais preciosos Que vocês têm na sua casa E aí Tome muito cuidado